Vamos conversar aqui sobre algo que novamente aconteceu, que foi o Patrick de Paula e também o Luiz Henrique, com condições de jogo, foram preteridos até do banco de reservas pelo técnico Luiz Castro. A gente vai conversar sobre isso, só que antes eu só vou te pedir pra você se inscrever aqui no nosso canal, deixar o sino das notificações ativado, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar esse vídeo com os Botafogueses que você conhece, porque esse será o tema do vídeo do Reserva Negra de hoje. O meu nome é Cadu Barbosa e bora para o vídeo. Apesar de estarem junto ao restante do grupo na viagem para Florianópolis, o técnico Luiz Castro optou por cortar, até do banco de reservas, os nomes de Patrick de Paula, Luiz Henrique, Joel Carli e Lucas Fernandes no confronto da última quinta-feira, dia 6, em que o Botafogo venceu o Havaí por 2x1. Segundo informações divulgadas pela assessoria de imprensa do Botafogo, no guia da partida, apenas o Lucas Fernandes, desses 4 jogadores que foram cortados da relação, possui justificativas médicas. O jogador se recupera de uma contratura muscular e, conforme informado, está no período de transição para retornar aos gramados. Sem informações de problemas físicos, tudo indica que deixar Patrick de Paula, Luiz Henrique e Joel Carli foi uma opção do técnico Luiz Castro. Importante ressaltar que o Botafogo decidiu por levar ao todo um grupo de 27 jogadores para Santa Catarina, mesmo sabendo que o limite permitido pelo Campeonato Brasileiro é de 23 jogadores relacionados por equipe em partidas oficiais. Então, obrigatoriamente, o treinador do Alvinegro teria de fazer esse corte. E de todos os jogadores que estavam à sua disposição, ele optou por esses 4 que eu informei para vocês. Conforme planejado, o Botafogo seguirá a viagem para São Paulo com todos os 27 jogadores que deixaram o Rio de Janeiro e, com exceção do Jefinho, que está suspenso após receber o seu cartão amarelo, espera-se que todos os atletas estejam em condições de jogo e, obrigatoriamente, outros 3 terão que ser cortados da lista de relacionados da partida contra o Tricolor de São Paulo. Então, vamos ficar de olho para ver se o Patrick de Paula, o Luiz Henrique e o Joel Carle vão ser novamente os jogadores preteridos pelo Luiz Castro ou se, então, ele vai levar esses atletas para o banco de reservas no lugar de outros. O Jefinho vai abrir uma vaga por estar suspenso, mas é bem provável que essa vaga seja ocupada pelo Lucas Fernandes. Então, é algo para a gente ficar de olho nesse sentido aí, que é muito importante quanto à gestão de grupo. Enfim, rapaziada, é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo de hoje. Antes de você fechar, não se esquece de se inscrever aí no nosso canal, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like, deixa o seu comentário e compartilha esse vídeo com os botafoguenses que você conhece. E também, passa lá no nosso site que você vai ter mais informações. Tem também a nossa loja do Reserva Negra e as nossas redes sociais e é basicamente isso. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Um abraço. Valeu. Tchau. Tchau.